Bem-vindos! Na minha urna Tem voto impresso Cadê? 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 O boca de veludo É você que eu retrocesso Contagem pública Do voto tem que ter Cadê? 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 Sem roubalheira Vamos vencer Oba! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Na terra da inquestionabilidade Nós aguardamos relatórios Eu adoro aguardar relatórios Às vezes estou sem fazer nada Não tem nenhum relatório Para a gente ler Esperança Canta o hino Fafá Faz um milhão de selfies Na estátua da liberdade A nossa esperança É uma constância É uma constância Um milhão de selfies Produções artísticas Apresenta A fuga da perseguida A gente sabe muito bem De onde veio esse rio De votos Que você teve Porque você é uma pilantra De primeira ordem Que o teu papel agora É assustar coleguinha Deputado Principalmente marinheiro De primeira viagem Para não se manifestar Minha querida Faz uma selfie Que não vale nada Deixa eu te falar Se a gente dependesse De vocês Se a gente estava Estrepado De você mais ainda Palma andado A gente gosta Do verde A minha sina É verde amarela Feito a bananeira Ai 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 Eu não sei como eu vou Sobreviver Assim as redes sociais Da Da selfie pistola Onde ela vai mostrar Pede emprestada do Alan Vai visitar ele Olha vai ser unha e carne Se juntar os dois Alan E selfie pistola Ninguém merece 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 Você merece Vamos lá Vamos seguir adiante Eu sei que eu levei uma lambada Mas uma lambada Da minha queridíssima Caspita Não queria ter nada A língua portuguesa A Regina Barbosa Demorei para achar o nome aqui A Regina Barbosa Me deu uma lambada Porque eu faço Como se fosse ao vivo E a gente Na vida real A gente comete erros Né De linguagem De português E as vezes Ela fala assim Você está assassinando A língua portuguesa E é verdade As vezes eu escuto É difícil eu me escutar É difícil eu me escutar Mas quando eu escuto Eu falo Ai que gafe Regina você me desculpa Não é por maldade É que a gente faz Como se fosse ao vivo Eu não edito Eu não Eu mando bala Entendeu Eu mando bala E ai as vezes Dá umas gafes Na língua portuguesa Mas eu amo a língua portuguesa Acontece Nas melhores famílias Imagina que já tem gente Como diz meu querido seguidor Carlos Almeida Chamando o momento Porque passa o Brasil Olha Regina Olha ai O momento Porque passa o Brasil Olha Agora foi um vídeo bonito hein De primavera brasileira Olha Mas estamos na primavera Mas é uma primavera especial As pessoas se unem mais Fica aquele mar de girassóis A espera de um relatório É a melhor primavera dos últimos tempos É essa nossa primavera Obrigado Carlos Almeida Imagina que a Erika Bonfim é outra seguidora Assídua E ela sempre Ai a Eriquinha virou e fala assim Ah No dia de finados A companheirada Ficou em silêncio Pra homenagear Os mortos Que votaram Eu não entendi Erika Ai Erika Seja mais explícita Aliás Por falar em ser mais explícito Você tem que conhecer O meu canal lá no Telegram Ai eu vou direto ao ponto Não preciso ficar dando tanta volta Porque temos olhos O que ele está falando sobre isso? O que ele está falando sobre aquilo? Ai isso não pode Muito cabelo azul censurando Coisas da nova ordem né Vai lá no canal do Telegram mulher homem Se mexe Tem que baixar o aplicativo do Telegram O link está aqui no primeiro O primeiro link das descrições do vídeo Ai você assina e você vai ver que eu Falo melhor tudo E a chamada dá para os íntimos Só para os íntimos Vai lá baratinho É 15 reais por mês Que olha Fazem a diferença Assinatura Pode ser mensal Pode ser trimestral Você também pode assinar Semestral E anual Com desconto Olha que beleza Pronto Dá dá para os íntimos É um canal privado Tem que ser Porque se não Não rola Porque os momentos andam sombrios Para os patriotas Os verdadeiros patriotas Simples assim Simples A gazela está apavorada Ela chega até a gaguezaga Ela está sofrendo por antecipação Antes do relatório Ai a gazela Eu tenho certeza Que tudo vai dar certo Nós também Temos muita certeza disso Ai 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 Regina Barbosa Um beijo para você Já mandei Já falei E o BD nos Estados Unidos Ai o BD Ele se atrapalhou tudo Ele foi abrir discurso Em vez de falar Ladies and gentlemen Senhoras e senhores Ele falou Gays and gentlemen Ai A mulherada falou Mas e nós Se sentiram excluídas Não dá um adentro E acabou com a mulherada Acabou com todo mundo Por isso que o mundo Não tem medo dele Mas ele declara uma guerra Contra alguém Mas aquele O que não sabe É uma escada Ah O que não anda de bicicleta É O que não sabe A saída do palco O que rouba copo dos outros O que não põe uma comenda direito É Aquele lá que troca nome Todo mundo Todo mundo Ele Ele Tava Ai Vem a Vícia Kamala Que nojo Kamala 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 Antigo E a criançada Saob Ela Vai fazer uma Uma Ódio Olha Falei bonito agora hein Regina Vai fazer uma Ódio Uma Sabe assim Um enaltecimento Aos veiam Olha Que caminho Que andou o mundo O mito vai continuar Tá Ainda bem que aqui não é assim Graças a Deus Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Me chamam de ogro Mas eu sou viril Peço a esse povo Que me ama Manda essas pragas Pra bem longe do Brasil É vinte e dois É vinte e dois Eu quero agradecer Muito, 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 muito obrigado Obrigado Zenit Silvestre Claudinho Leite Vocês que confiaram A este canal O talento de vocês Muito obrigado De coração Meus queridos amigos Médicos Que nunca se venderam Aos laboratórios Paulo Zubaran Alberto Gordo Evânio Cerqueira Se liga meu bem Muito obrigado Obrigado a você Por estar aí E pelas coisas lindas Que você fala pra mim Muito obrigado Me siga no Dadá Para os íntimos É importante pra todos nós Muito obrigado Um grande beijo Até a próxima Tchau gente Tchau gente